Aos poucos aqui em Três Lagoas está se avançando aí a taxa da população imunizada contra a Covid-19. Aqui na cidade, por exemplo, hoje teve um mutirão, né? Nossas equipes estiveram lá e novos grupos estão recebendo as doses dos imunizantes. Com a gente agora, Day Oliveira vai trazer essa informação. Vai lá, Day! Day Oliveira vai trazer essa informação. Tem preferência ou não? Não, nenhuma. Que bom, é isso aí. Como que é o nome do senhor? André. Senhor André, muito obrigado. Faça como o senhor André, não escolha a vacina porque a vacinação contra a Covid-19 é muito importante e qualquer uma é boa. Vamos ver mais alguém aqui? Bom dia! Tá esperando muito tempo na fila? Mais de hora já. Sim. Mas vale a pena? Vale, a imunidade é toda, né? Primeira ou segunda dose? De preferência primeira, mas aqui for tá bom. A senhora vai tomar a primeira hoje? Primeira dose. Isso, 39, primeira dose. Que bom, vitória! Não é? Bom dia, o senhor também aguarda há muito tempo aqui? Mais ou menos, pouquinho. Primeira ou segunda dose? Primeira dose. Não tem preferência também? Não tem. Deixa um recadinho para os nossos telespectadores para não escolher vacina. Para todo mundo vir se imunizar, a imunização é importante. Muito obrigada, muito obrigada. É isso, Rúdia. Não escolher a vacina porque nós temos, né, aqueles sommeliers da vacina que estão preferindo algumas doses. A fila aqui está muito grande, então nós podemos ver que o interesse da população aumentou e isso dá celeridade à população imunizada aqui em Três Lagoas. Quem pode receber a vacinação hoje? A central de imunização começou a funcionar a partir das 8 da manhã, vai encerrar o atendimento à população às 7 horas da noite. Segunda dose da AstraZeneca para quem tomou até o dia 10 de maio. Segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira até o dia 30 de maio. Na clínica da mulher, grávidas, puérperas, aquelas mulheres até 45 dias do parto, podem se dirigir também a partir de quarta-feira das 8 às 11 da manhã para receberem as doses contra a Covid-19. Seja a primeira ou segunda dose. Lembrando que quem vai tomar a segunda dose tem que trazer o cartão de vacina que tomou, que recebeu, quando recebeu a primeira aplicação, no ato da segunda. Tem que apresentar tanto aqui na central de imunização quanto nas unidades de saúde. Lembrando também que a vacinação para pessoas com 38 anos ou mais está disponível também a partir desta terça-feira em todas as unidades de saúde.